Os aliens do Brookhaven, parte final Mambam, vamos descansar Mas não podemos, temos que ir atrás do Tantan e do Grimace Já faz tempo que nos separamos deles Vamos até o posto e ver se achamos algo útil Vou usar o binóquio pra dar uma olhada Espera, estou vendo algo Parece que tem um alien fazendo alguma coisa Com algum objeto na mão dele Mais pro lado também tem uma conde Dá pra nós pegar esse carro Pera, eu acho que estou vendo alguém, parece que é o Grimace Primeiro precisamos matar o alien Fique perto de mim que eu vou atirar nele Vamos nessa, toma cuidado xerife Vamos com calma Bambam, ali está ele Não chega muito perto Menos um alien Bambam, vamos nessa Não acredito, não é o Grimace É o Grimace feio Olá pessoal, o que vocês estão fazendo por aqui? Estamos atrás do Grimace e do Tantan O que você faz por aqui? Eu estou pegando umas paradinhas Aproveitando que a cidade está um caos Mas claro que não é de graça Eu vou deixar o dinheiro Vocês me disseram que estão atrás do Grimace e do Tantan É isso? Isso mesmo Mas vamos nessa Bambam Espera, espera, eu sei de algo Eles estão na casa lá de cima Como assim na casa lá em cima? Acabamos de passar por lá e não vimos nada Não vimos nada mesmo Eu até iria com vocês Mas tem um amigo meu me esperando Então vamos nessa Bambam Vamos dar mais uma olhada Espero que o Grimace feio não esteja nos sacaneando Porque esse cara é sacana Que bobocas, eu vou contar pro meu chefe agora Chefe, chefe, você não adivinha quem eu encontrei? Era o xerife Toaster e aquele intrometido do Bambam Espero que você tenha despistado eles Não encontrei nada nessa oficina Nada útil pra nós Não tem nenhum carro, nada Vamos embora dessa cidade Estou de saco cheio de Brookhaven Já tomei um fora da Bambalina mesmo Ela quis ficar com aquele Bambam Vamos, tomara que nós não encontre nenhum desses aliens Tadinho do chefinho, tomou um fora Então vamos nessa Vamos, eu não quero que você fale pra ninguém o que eu te contei ali atrás Senão eu acabo com você, Grimace feio Enquanto isso, na escola de Brookhaven Pessoal, pessoal, vamos, vamos Encontrei o ônibus Como assim, Bravão? Vamos, vamos, no caminho eu te conto Vamos, pessoal, vamos O Bravão pegou o ônibus Vamos sair daqui Vamos, não tenha medo, vamos Não acredito que vou ter que deixar meu Pikachu, tadinho Bora, pessoal, vamos pra Redcliffe que eu acho que tá mais seguro lá Em algum lugar de Brookhaven Vamos nessa, tentar investigar que barulho escutamos nessa noite Então vamos lá, Grimace Nossa, é o Churky, eu acho que os aliens pegaram ele Vixe, nem o Churky foi páreo pros aliens Isso mesmo, Grimace, os aliens são muito perigosos Nós temos que fazer alguma coisa Mas antes vamos ver o barulho da casa da frente Bravão, tem alguém na frente da casa? Olá, pessoal, escutamos um barulho e resolvi vir dar uma olhada Olá, Tantã, eu sou o Bravão, por aqui está tudo bem Encontramos essa casa e resolvi ficar por aqui por essa noite Mas já vou ligar pra um amigo meu vir buscar a gente Bacana, tome cuidado com os aliens Tomara que esse teu amigo não demore Vamos nessa, Grimace Alô, Rinaldinho, pode vir buscar a gente Já estamos prontos Vamos arrumando nossas coisas Ele já está a caminho Eu não fico mais nem um minuto em Brookhaven Vamos nessa, ele chegou Alguns minutos depois Calma, Bambam, tô vendo um alien Vou dar um jeito nisso Menos um alien Vem, Grimace, escutei barulho de tiro Pessoal, são vocês, que maravilha Por onde vocês dois andaram? Nós estávamos te procurando Eu estava procurando um jeito de ajudar Brookhaven E achei essa arma Essa arma aqui vai nos ajudar a derrotar os aliens Então vamos, Tantan e Grimace Ficar dentro da casa Esperando a poeira baixar Pessoal, agora eu preciso da sua ajuda Para derrotar os aliens de Brookhaven Deixa o like no vídeo E comenta Tantan Para a máquina funcionar Depois que você deixou o like Eu peguei a minha máquina E comecei a soltar fumaça Anti-alens em Brookhaven O efeito foi imediato Os aliens começaram a morrer Por todos os lados de Brookhaven O dia amanheceu em Brookhaven Todos os moradores ficaram muito agradecidos Com nossa ajuda E assim salvamos Brookhaven dos aliens Deixa o like e se inscreva no canal E aí